Já em São Carlos, um ônibus tombou durante a madrugada de domingo na rodovia Washington Luiz, na altura do KM 222. O coletivo transportava uma equipe de futebol americano de São José do Rio Preto, a Jundiaí, quando caiu no barranco. Todos os feridos foram encaminhados até a UPA de São Carlos para atendimento médico. Passam bem. As imagens foram gentilmente cedidas pelo portal São Carlos Notoque.